Vamos falar de Partido Verde, Tereza Brito, ela desistiu da disputa para a Câmara Municipal, Ezequiel? Então, Eliezer, eram as informações que a gente já tinha de bastidores. A gente já destacou aqui nas edições do Dia News que Tereza Brito, atualmente presidente, uma das presidentes da Executiva Nacional do Partido Verde, e aqui no Piauí ela é presidente nacional, da sigla, acabou então desistindo da candidatura a prefeito da cidade. Havia todas aquelas informações onde ela falou que iria continuar com essa candidatura levantada em razão da sobrevivência do Partido Verde aqui no estado do Piauí, especialmente aqui na cidade de Terezinha. Ela então que o partido dela, que faz parte dessa federação partidária PT, PCdoB e IPV, e ela falou que não iria desistir da pré-candidatura que não virou no caso candidatura. E havia as informações de bastidores que ela iria procurar uma alternativa. E essa alternativa seria ela disputar novamente uma das cadeiras no Legislativo Municipal Terezinense. Entretanto, Eliezer, ontem a gente teve a confirmação que isso também não vai ser possível, porque em uma reunião realizada ontem aqui na cidade de Terezinha, ela estava na reunião do candidato a vereador Caio Bucar, que é do Partido Verde. E nesse caso, ela declarou o seu apoio a ele, Fernando Bucar, a qual, Eliezer, a gente tem também as informações que o próprio número dela, usado em eleições passadas aqui na cidade de Terezinha, a candidata a vereadora foi também designado a ele. Ou seja, além dela ter retirado a sua candidatura, tanto a Prefeitura de Terezinha como também a Câmara de Terezinha, ela acabou então saindo desses dois cenários e agora declara apoio a Caio Bucar. E vale destacar, ou seja, além dela ter se retirado, agora ela vai reforçar o Partido Verde aqui na cidade de Terezinha, que possui seis nomes de toda a conjuntura da Federação Partidária aqui na cidade de Terezinha, que possui 30 nomes, onde 22 são do PT, 2 são do PCdoB e 6 são do Partido Verde, que, ao qual, além dele, o candidato a vereador Caio Bucar, também temos Neto do Angeli, também temos Zé Francisco, Elias do PV, doutora Célia Trajano e professora Joana. Ou seja, Eliezer, então, a gente tem aí já a definição que Tereza Brito, também, além de não se candidatar à Prefeitura de Terezinha, também não vai se candidatar a uma dessas cadeiras, pleitear uma dessas cadeiras no Legislativo Municipal Terezinense. Pois é, Zé, Zé, acabou que a ex-deputada Tereza Brito, atual ouvidora da Assembleia Legislativa do Piauí, ficou sem alternativa de candidatura. Primeiro disse que era candidata à prefeita, não consolidou a candidatura, resistiu a essa adesão do PV à federação, podia sair do partido, mas não saiu, ou seja, aceitou a aliança com o PT e o PCdoB, deixou de ser candidata, agora, para apoiar um outro nome, podemos entender que alguém se distanciando da vida pública, deixando de assumir a linha de frente, como, historicamente, ela vinha assumindo, especialmente para representar o Partido Verde. Dessa vez, o nome é Caio Bucá, então. Caio Bucá é o candidato de Tereza Brito à Câmara Municipal de Terezinha. Exatamente, Eliezer, ou seja, foi uma queda de braço que Tereza Brito teve ao longo dos últimos meses. A gente já entrevistou aqui várias vezes Tereza Brito falando sobre isso, ela ressaltou bastante mesmo a questão da sobrevivência do partido, acabou que ela não teve esse apoio velado do Palácio de Karnak, e, em razão disso, toda a conjuntura que aconteceu, ela disse, então, que também não vai concorrer ao Parlamento Municipal Terezinense, agora já declarou seu apoio velado a Caio Bucá e também continua, né? Apesar, então, de não ser mais candidata à Prefeitura de Terezinha e também nem à vereadora, continua na base do governador Rafael Fonteles e agora vai ser mais assertiva no Partido Verde para tentar apleitear uma dessas cadeiras na Câmara. Muito obrigado, Ezequiel, pela sua participação. Mais tarde você volta trazendo mais informações de bastidores. Ezequiel já circulou na manhã de hoje, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, um contato constante com as fontes, tem novidades, tem notícias exclusivas aqui, ainda hoje na edição do Jornal de Aní.